O suíço foi o destaque da rodada noturna em Nova Iorque, mas o francês Gael Monfils queria estragar a festa de Federer e logo abriu dois sets de vantagem. Melhor, fisicamente o suíço teve paciência para fechar os dois sets seguintes e na quinta parcial dominou o adversário, fechando o jogo em pouco mais de três horas e meia. Parciais de 4-6, 3-6, 6-4, 7-5 e 6-2. Ainda na quadra, Federer fez uma análise do jogo afirmando que abusou dos erros e permitiu que Monfils abrisse larga vantagem, dificultando a recuperação dos sets decisivos. O suíço segue na luta pelo 18º título de Grand Slam. Seu próximo adversário no caminho da marca inédita será o croata Marim Siric. Ontem, Siric passou com facilidade pelo tcheco Thomas Berlich. Três sets a zero com parciais de 6-2, 6-4 e 7-6. Aplausos Obrigado.